Olá gente, bom dia, já passou da meia-noite, hoje já é quarta-feira, dia 9, quero pedir a Deus que Ele possa vir abençoar as nossas vidas, que Ele possa vir trazer neste dia 9, quarta-feira, a esperança para aqueles que estão desacreditados, as pessoas que estão neste exato momento nos hospitais, internados, pessoas que estão desindanadas com os médicos, que Deus possa estar visitando neste exato momento, às vezes eu fico sozinho aqui, mas eu fico com o pensamento em Deus, pedindo a Deus que Ele possa nos dar sempre essa esperança de um novo dia, que esse dia temos mais fé, é o que está faltando em muitas pessoas, fé, muitas das vezes a gente vive apenas por viver, amanhece o dia, não tem metas, não tem planos, apenas é mais um dia, as horas não importam que hora que eu vou acordar amanhã, se é 11 horas, se é 10 horas, e simplesmente passou mais um dia, mas saiba que um dia para você pode ser decisivo, pode ser último, pode ser os últimos momentos da sua vida, eles serão uma surpresa, eu sempre penso nisso, pode ser o meu último dia, este dia 9, esta quarta-feira pode ser os últimos momentos, então eu quero ter a certeza disso, de que com Jesus há esperança, por mais que seja o último dia, que a gente nunca vai saber quando será, mas com Jesus há esperança, com Jesus há uma esperança em nossas vidas, porque se a gente não tiver Jesus, quem será de nós? então para você que está vendo esse vídeo, fica aqui essa mensagem, coloque a tua esperança, não nas coisas ruins que estão acontecendo, não na depressão que está chegando aos poucos querendo te derrubar, não, coloque a tua esperança em algo que é vida, algo que é real, porque eu falo para todo mundo, se você está vivo, se você está vivo, se você nasceu com permissão de Deus, e Ele tem algo melhor para você, coloque a tua fé e a tua esperança nele, bom dia essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, tenho certeza que Deus tem o melhor para você, boa noite boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, que Deus abençoe